Essa é a Rua do Comércio aqui na Santa Maria. Aquela casa ali, tá vendo ali? Tá aquele carro, a casa. Aquela casa, segundo a história, ela foi construída em 1810. 1810. Lá na esquina tem o posto de saúde, tá fechado já, pelo adiantado da hora. E aqui uma escola. Também o turno desta quarta-feira já foi, acabou. Gente, as crianças que estudam aqui devem estar perguntando por que que os nossos políticos que falam tanto em preservar a história abandonam um patrimônio público igual a este. Olha só, as nossas crianças ao saírem da escola, esperar aqui as vans, aqueles que moram dentro do distrito, devem perguntar por que desse abandono. Isso não tem dono. Mas não é história da Santa Maria de Miraporanga? É um abuso, né? Um desrespeito ao patrimônio público. Olha aqui, será quando que foi construída essa igreja? E é isso que nós estamos questionando nessa série de reportagens. Miraporanga ou Santa Maria? Santa Maria ou Miraporanga? Precisa ser lembrado. Porque hoje é o único distrito que não tem ligação asfáltica com o município. E aliás, aqui já foi a sede de São Pedro do Berabinha. Meus caríssimos políticos e vocês do patrimônio histórico municipal, estadual e até federal, dê uma olhadinha por essa história. Aqui era o altar da igreja, hoje abandonada. E olha, pelo abandono dá para se perceber que faz muito tempo. Não tem teto. E a embaúba, a altura que já está. O mato tomou conta do que poderia ser um templo religioso aqui no distrito de Santa Maria. É triste, mas é a verdade. A falta de respeito ao patrimônio. É triste, mas é um templo religioso aqui no distrito de Santa Maria.